Sou gótica e sou candomblesista. Eu sou gótica e sou espiritualista. Sou gótico e católico. Eu sou gótica e sou neopagã. Eu sou gótico e eu sou aglóstico. Eu sou gótica e sou evangélica. Olá, nós somos góticos e... Umbandistas. Sou gótico, mas não possuo uma religião específica. Sou gótica e sou espírita kardecista. Eu sou gótica e sou bruxa. Eu sou gótico, ateu e antifascista. Eu sou gótico e sou católico. Sou gótica e uicana. Eu sou gótica e sou agnóstica. Olá, meu nome é Kiper, eu sou gótico, agnóstico e defendo uma democracia laica e republicana como vemos na prática nesse vídeo aqui, em que todos têm um espaço de expressão da sua diferença de liberdade, de crença religiosa ou mesmo de crença filosófica dos crenças. Eu sou gótica e sou católico. Eu sou gótica e faço parte da bruxaria eclética e do budismo zen. Eu sou gótica e sou sem religião. Eu sou gótica e sou adventista. Eu sou agnóstico. Eu sou gótico e única. Eu sou gótico e sou agnóstico-teísta. Eu sou gótico, sou satanista e ocultista. Eu sou gótico e sou agnóstica. Eu sou gótico e sou budista. Eu sou gótica e sou espírita. Eu sou gótica e sou bruxa. Eu sou gótico e agnóstico-teísta. Eu sou gótica e eu sou dirigista. Gótico e cristão católico. Eu sou gótica e agnóstico-ateia. Eu sou gótica e sou xamanista. Eu sou gótica e eu sou cristão. Eu sou gótico e sou agnóstico. Eu sou gótica e eu sou umbandista. Eu sou gótica e evangélica. Eu sou gótica e sou ateia. Eu sou gótica e ocultista. o gótica e não tenho nenhuma religião. Sou gótica e sou azatua. Amém.